O Flávio Serafina, importantíssima a convocatória feita por vossa excelência para esse ato contra a reforma da Previdência. A expectativa é que seja um grande ato, diversas escolas, sindicatos, centrais, partidos, juventude. Importante lembrar que o 8 de março nós tivemos a maior passato dos últimos tempos das mulheres e a sensação que a gente tem de entrar na militância há muito tempo, Gilberto, Eleomar e Valdeque, é que as ruas voltarão a ter gente. As ruas voltarão os seus recados para um governo que não tem legitimidade, nem o governo federal, nem o governo estadual e, lamentavelmente, o governo municipal caminha para um lado tão desastroso quanto. Isso não é num desrespeito ao processo democrático. Nós entramos com uma ação do governo Pesão questionando a forma da sua eleição e ganhamos o terreno. A sua eleição foi marcada por corrupção e esse governo federal, que indiscutivelmente entra de uma maneira que não é legítima, quer fazer com que a reforma da Previdência seja feita a toque de caixa numa das mais perversas ações. E aí, deputado Flávio Serafino, é importante dizer que esse governo se mostra, inclusive, covarde. Acabei de assistir um vídeo que circula pela internet, feito pelo governo federal, acusando o ator Wagner Moura, que é grande conhecido e que, por todo o nosso caindo e nosso respeito, não só por ser um dos principais atores de maior renda internacional dentro do Brasil, um ator reconhecidamente talentoso e comprometido com o que há de mais justo, o que há de mais correto, ele fez um vídeo denunciando e criticando a reforma da Previdência. O governo federal faz um vídeo dizendo que o Movimento Sem Teto contratou um ator para mentir. Primeiro que o ator Wagner Moura não foi contratado pelo Movimento Sem Teto, porque esse governo, quando ele está acostumado a fazer contrato com todo mundo, a comprar todo mundo, ele acha que todo mundo é igual, né? Narciso acha feio tudo que não é espelho. E, na verdade, não. Quem dera que muitos atores fossem como o Wagner Moura, que tem compromisso, que se posiciona, que tem lado, que tem compromisso com a democracia e que não está preocupado só com a sua carreira. Então, eu faço aqui uma defesa, não só do Wagner Moura, mas da liberdade de expressão que todo artista pode e deve ter preocupado com a arte enquanto compromisso da construção de um país mais justo. Quem dera que todos os artistas fossem como o Wagner, que são muitos. O Wagner não está isolado nisso. São muitos artistas que, cada vez mais, voltam a se posicionar contrários a um governo golpista, contrários a uma reforma da Previdência, contrários a qualquer coisa que faça mal à democracia. A gente vai estar na rua hoje e o recado será dado para esse governo. Obrigado, Flávio.